A cada dia que passa, a nossa vida vai ir de mal a pior. Parece que quanto mais nos esforçamos para que ela dê certo, tudo dá errado. Nós temos os nossos objetivos, os nossos sonhos, alvos a atingir, mas, de repente, de uma forma inesperada, uma doença ou uma situação nos tira à paz e faz com que a nossa vida pareça ser cada vez mais insuportável. Nós nos esforçamos, tentamos mudar, queremos manter a alegria, mas ainda assim não dá certo. Às vezes, infelizmente, várias testemunhas de Jeová, apesar de demonstrar em verdadeiro amor leal, elas sentem-se como que num prédio sem chama. Um prédio sem chamas, queridos irmãos, à medida que a chama vão se espalhando, se tiver uma pessoa lá dentro, ela vai ficar cada vez mais aflita. O calor vai parecer cada vez mais insuportável. A pessoa começa a ficar com dificuldade de respirar e, numa situação como essa, o que ela vai pensar? Talvez ela ache que a única solução é pular, é se jogar do prédio. Será que você já se sentiu assim? Será que você se sente assim? Percebe que parece que a tua vida parece cada vez mais insuportável? Então, esse discurso, com o exemplo de Jeová, vai ajudar você. Nesse discurso, queridos irmãos, nós vamos falar sobre algumas dificuldades que Jeová passou. Vamos falar como é que ele se sentiu e que tipo de lição podemos aprender com o exemplo dele. Deixa eu dizer, queridos irmãos, que esse é um discurso muito importante, porque vai fortalecer a nossa determinação de continuar leás a Jeová, mesmo que a nossa vida pareça insuportável. É bem provável que você conheça bem a história de Jó. Jó era um homem fiel, um homem leal, um homem reto. É interessante que, logo no primeiro versículo do livro de Jó, ele é considerado como um homem que é reto. Mas, ainda assim, infelizmente, em dada altura da sua vida, ele teve que enfrentar muitas dificuldades. Jó passou por grandes tribulações, queridos irmãos. E uma dessas, por exemplo, foi um tipo de doença que atingiu todo o seu corpo. Ele era obrigado, por causa dessa doença, a ficar sentado o dia todo e a coçar-se, para que, pelo menos, as dores poderiam baixar. Ele passou durante muito tempo com essa doença. Algumas pessoas até diziam que ele estava a cheirar mal, por isso, evitavam ele. Por outro lado, além de Jó ter essa doença horrível, ele também perdeu toda a sua riqueza. Uma vez que, lá nos seus dias, ele era um dos homens mais ricos, mas, ainda assim, infelizmente, perdeu tudo o que tinha. E, por fim, Jó também perdeu os seus filhos. Dez filhos deles morreram de um dia para o outro. Então, com todas essas dificuldades, com certeza que Jó viu que a sua vida parecia insuportável. Ele achava que, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Mas, agora, como é que ele se sentiu realmente? E o que é que ele pediu a Jeová quando estava a passar por essas tragédias, essas dificuldades? Veja o livro de Jó, capítulo número 7, versículos número 16. Jó 7, 16, diz o seguinte. Os irmãos conseguiram perceber como é que Jó se sentiu-se quando estava a passar por aquelas dificuldades? Ela disse, E é interessante, queridos irmãos, lá na parte inicial do versículo, ele diz que não quero mais viver. Mas isso não significava, queridos irmãos, que Jó era a favor do suicídio. Com certeza que não. Simplesmente era algo compreensível. Ele estava a passar por várias dificuldades e ele, no momento de dor, de aflição, disse essas palavras. Será que isso já aconteceu contigo? Será que, nesse momento, você está a passar por algum tipo de dor, algum tipo de aflição, que deixa-te sem alegria e você olha e parece que a tua vida é cada vez mais insuportável? Veja só como é que Jó, depois, reagiu e o que ele percebeu sobre as tribulações que ele estava a passar. Jó, capítulo número 7, versículos número 1. Jó, capítulo 7, versículos número 1. Ele diz o seguinte. Não é a vida do homem mortal na terra como um trabalho obrigatório e não são os seus dias como os dias de um trabalhador contratado? O que Jó queria nos ensinar com essas palavras? Jó estava a dizer que as tribulações que ele estava a passar são normais para os adoradores de Jeová. Essas tribulações poderiam passar por mais difícil que fossem. Jó sabia que, por ser imperfeito, seria completamente normal ele enfrentar dificuldades. E ele tinha a plena certeza que essas dificuldades poderiam passar. Será que você também tem essa certeza? Será que você acredita que o sofrimento, as dificuldades que estás a passar nesse momento, um dia vão acabar? Um dia Jeová vai ajudar-te a superá-las? Quando Jó percebeu isso, ele tomou uma decisão. Ele decidiu fazer algo muito importante. Veja o versículo número 11 do capítulo número 7, por favor. Portanto, não ficarei calado. Vou falar na angústia do meu espírito. Vou queixar-me da minha amargura. Vou queixar-me da minha amargura. O que ele decidiu fazer? Era como se ele estivesse a dizer assim, eu estou a passar por um problema muito difícil. Em vez de eu ficar calado e guardar esse todo sofrimento só comigo, não. Vou queixar-me. Vou abrir o meu coração. Vou falar com alguém. Vou pedir ajuda de uma pessoa. E, no caso de Jó, ele pediu ajuda de Jeová. Portanto, queridos irmãos, nós podemos aprender uma lição muito importante dessa fase da vida de Jó. Como nós estamos a ver na imagem do nosso manual de atividade, queridos irmãos, na página número 10, nós estamos a ver um jovem que está a passar por algumas dificuldades, que está a parecer que a vida dele é insuportável e ele decidiu abrir-se com um amigo maduro. Se você estiver a passar por dificuldade, se você sentir que a sua vida está cada vez mais insuportável, por favor, faça duas coisas. Abra o seu coração a Jeová em oração e fale com um amigo de confiança. Se você fizer isso, você vai sentir-se cada vez melhor. Existem sofrimentos, queridos irmãos, que nós simplesmente não vamos conseguir suportar sozinho. Nós precisamos da ajuda. Nós precisamos de um ombro amigo. Por isso, queremos olhar na nossa congregação e perceber pessoas que realmente são amigos de verdade. Pessoas que realmente podem ajudar. Mas, por favor, não esqueça da oração. Jeová pode usar qualquer coisa para ajudar-te nesse momento difícil. Portanto, assim como Jô, caso você estiver a passar por qualquer dificuldade, caso você sinta que a tua vida está cada vez mais insuportável, por favor, lembre-se, você pode ter amigos maduros que te ajudarão no momento certo e nunca se esqueça da oração. porque Jeová vai ouvir os teus pedidos e vai ajudar-te a superar essas dificuldades. Obrigado. 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 Obrigado.